O site Araguaia Notícias está em Pontal do Araguaia, aqui no mini estádio Eduardão. O prefeito Adelcino fez o trabalho de revitalizar o gramado, como vocês podem observar, melhorando a parte também dos vestiários, para que o mini estádio aqui de Pontal possa também sediar competições na região. Aliás, está em tratativa com a Liga de Esporte para trazer o Campeonato Amador de Barra do Gaças para ter jogos aqui no mini estádio Eduardão. Aliás, uma homenagem ao pai do ex-vereador Miguel Arcanjo e também do ex-vereador Carlão, prestada pela gestão do prefeito Adelcino Lopo, que fala com a gente aqui no site Araguaia Notícias. Adelcino, primeiro esse fato aí que eu não sabia, que é o mini estádio Eduardão. E agora há pouco os filhos do Eduardão estavam cobrando o senhor em cuidar da grama, da qualidade. O senhor entende isso também, né? Sim, a gente é uma reivindicação do Ralf, nosso secretário de Esporte, que está aí, que vinha pedindo para a gente revitalizar esse campo. E a gente sempre trabalhou de jardineiro, começamos e tomamos até hoje. Por exemplo, somos jardineiros natos, né? Aí viemos aqui e fizemos o primeiro preparo no gramado, que foi catar as pragas, as ervas da nina, bater uma inseticida para cupim, que tinha bastante cupim. Fizemos a cobertura de terra preta, jogamos adubo nele. E fizemos uma pequena reforma nos vestiários, coisa simples, mas o básico, né? Você cuidou, tivemos um torneio aqui no final de semana passada. E agora a gente tem na ideia, vamos atrás de um recurso para fazer uma irrigação aqui, uma irrigação moderna, né? Inrigação temporizada. Mas eu tenho fé em Deus que dá certo e a gente tem que cuidar. Eu falo assim, não adianta você só fazer e deixar. Porque se você faz, deixa, acaba. Então você tem que cuidar. Aqui é um gramado, realmente, muita gente fala que é um dos melhores gramados aqui da região. Então tem que ser bem cuidado, até o nome que tem o gramado é o nome, por exemplo, de uma pessoa que contribuiu muito para o município, deixou seus filhos contribuindo, como para o próprio Carlão, o próprio Miguel, que vem contribuindo até hoje, a esposa do Carlão, a dona Vandei. Então tem que ser bem cuidado. E quem agradece, quem ganha com isso é o desportista, é o menino que vem aqui jogar bola. Até nós deixamos aqui à disposição do presidente da Liga, se esse ano que vem começa a fazer um campeonato amador forte aqui, a prefeitura do Pontal do Araguaia, Luciano, os vereadores e nosso secretário de esporte, colocou o estádio à disposição do presidente da Liga. Olha que maravilha. Deputado Tiago Silva, é importante investir no esporte, como está investindo o prefeito Adelcino, dando qualidade, um estádio com um bom gramado para a prática esportiva? Sim, sem sombra de dúvida. O investimento no esporte é investir na saúde também. Então, Adelcino, juntamente com sua equipe, Luciano, está de parabéns por estar revitalizando os espaços públicos. Ficou muito bonito aqui o mini estádio do Ardão. Isso aqui vai servir para que o jovem, ao invés de ficar na rua, vai ficar aqui praticando esporte, praticando futebol. E a gente também está à disposição para ajudar o município, para trazer recursos, para fomentar tanto o turismo, que é muito importante para fortalecer a economia, como também o esporte para melhorar a qualidade de vida. Então, quero deixar aqui meu parabéns também ao secretário, que se esforçou, e a toda a sua equipe para revitalizar esse espaço aqui, que vai ser muito importante para toda a juventude. É verdade. Vereador Cláudio Freitas, é importante ter o campo, mas também a garotada vir jogar bola, sair do computador, sair do videogame, não é isso? Com certeza, Ronaldo. Ficamos muito felizes que estávamos hoje aqui junto com o prefeito Adelcino, com o deputado Tiago Silva, com a primeira-dama, com os demais vereadores. Eu acho que é um momento muito importante que está acontecendo em Ponta Araguaia. Nunca antes, no Ponta Araguaia, nós vimos tantas obras sendo, no caso, entregue, como está sendo agora. Então, é um momento muito importante. Quero dar o parabéns para o prefeito Adelcino, em nome dele, parabenizar a todos. E, com certeza, a gente quer que a própria população se faça presente, que o utilize como forma de lazer, porque é um presente que o prefeito Adelcino e a gestão dele estão dando para toda a população de Ponta Araguaia. Vereador Marquinhos, para Ponta Araguaia é uma vitória ter um campo com essa qualidade, né? Isso. Vale ressaltar que hoje esse complexo aqui chama Eduardão, né? Que é o pai do Miguel Arcandes, do Carlão, que era Murilão, passou para Eduardão, e agora que o gramado é o Diquinha, o famoso Diquinha. E é muito bom estar aqui, parabenizar não só o prefeito municipal, ao deputado, aos secretários e ao Ralf, que é o nosso secretário de esporte aqui do Ponta Araguaia, que é o cara que está aqui todo dia cuidando, zelando com o apoio da prefeitura e da Câmara de Vereadores. Parabéns ao prefeito, parabéns Ralf, você é merecedor. E é isso, Ponta, esse final de ano é um canteiro de óbito do estado de Mato Grosso. Verdade. Ralf, agora então você que vai cuidar do gramado aí, chamar a garotada para jogar. Que campo ficou bonito aí, o campo do Eduardão? Isso, isso. Nós estamos cuidando aí do prefeito, junto com os vereadores, todos os secretários. Temos a missão de cuidar desse bem aqui, da prefeitura municipal. O prefeito zelou, teve o carinho de tocar, fazer pintura, reformou o gramado, já fez um evento. E o ano que vem vai ser vários eventos aqui nesse campo. E quero só agradecer ao prefeito, ao vice-prefeito, todos os vereadores que sempre apoiaram a gente na nossa gestão. E, Evandro, dá para trazer um time lá do assentamento brilhante para jogar aqui? Com certeza. Primeiro é para evangelizar o nosso prefeito Adelcino, Luciano Costa, principalmente o nosso secretário de esporte, Ralf Lismela, por esse belíssimo trabalho. E isso aqui é para o povo, para o povo pontalés, para o povo barragarcense também. E quem precisar estar cuidando desse, precisando de jogar, fazer campeonatos aqui, estamos à disposição. Aqui em Ponta do Adraguaia. Eu não sabia desse detalhe. Eu peço até perdão aí, que eu não sabia que agora é o estádio Eduardão. Uma homenagem ao seu pai, né, Miguel? Sim, sim. No início foi batizado de estádio Murilão, mas por conta do Murilão estar vivo, a promotoria entrou com recurso e tivemos que mudar. Então, achou-se por bem naquele momento colocar o nome do meu pai e a família ficou muito agradecida por isso. O seu pai era desportista também? Sim, sim. Conheci o morador aqui do pontal antigo e já se foi, está com 22 anos, mas fica na história. Então, agora você tem mais responsabilidade, tem que cuidar bem do campo, né, que leva o nome do seu pai, né? Sim, sim. O Carlão está ali, meu irmão. Sempre foi desportista também. Vem cá, Carlão. O Carlão também foi vereador aqui. Vem cá. É a família sendo homenageada aqui também pelo prefeito Adelcino Lopo. Carlão, eu não sabia desse detalhe que o campo leva o nome do pai de vocês, do Miguel e de você, Carlão, que foi vereador no pontal. Esse, na verdade, quando o Raniel construiu aqui, na gestão que o Raniel e o Carlão estavam juntos, ele construiu aqui com o recurso do deputado Mourinho Domingos e depois, posteriormente, a Câmara, através do projeto de lei, nominou aqui como nome do meu pai. Então, hoje se chama Eduardão, né, para a nossa satisfação. É um marco que está deixando aqui na cidade de Pontal da Araguaia. Eu quero parabenizar vocês, Carlão, que é a grama, a qualidade desse campo aqui. Eu acho que na barra não tem um igual, não, hein? Se brincar, até o Zeca Costa perde em qualidade de grama, né? O gramado, a qualidade. Acabei de cobrar do prefeito aqui, jardineiro como é, né? Sabe cuidar das coisas. Pedir ele que tomar um cuidado necessário aqui no período da seca, né? Para não deixar sem irrigação. Se manter assim, vamos ter um dos melhores campos da região aqui, com certeza. Olha, parabéns ao prefeito Adelcino. Isso aqui é importante, gente. Uma qualidade no esporte. Esse mini estádio de Pontal da Araguaia, o Eduardão, vai servir para incentivar a garotada a jogar bola. Para que os jovens possam deixar um pouco o computador, o videogame e vir jogar bola, praticar esporte que faz bem à saúde. É um grande exemplo que o Pontal está dando para Mato Grosso e para o nosso Brasil. Este é o site Araguaia Notícia. Cada vez mais forte, mais perto de você.